A partida foi no ginásio do Olivar Lavada, em Pato Branco, que recebeu um bom público na noite desta terça-feira. Em um jogo muito acirrado, o primeiro gol demorou para acontecer. A bola só balançou a rede no final do primeiro tempo. Um bonito gol de Henrique de Maria. 1 a 0, Pato. Mas, restando 3 e 37, o Campo Mourão chega a um empate. No erro do Pato, a bola de Vini encontra Canhoto embaixo do gol. 1 a 1. O Campo Mourão estoura em faltas. E o Pato tem a oportunidade da virada em uma cobrança de tiro livre. Filipinho cobra pela primeira vez e perde. Mas, o árbitro manda voltar porque o goleiro adianta. Na segunda cobrança, Filipinho chuta para fora. E o primeiro tempo termina assim. 1 a 1. Na segunda etapa, o Pato volta tenso. E o Campo Mourão aproveita os erros do time da casa. Depois de recuperar a bola, em um passe errado de Chimba, Vini novamente dá o passe. Agora para Vitor Hugo marcar. 2 a 1. Virada do Campo Mourão. Jogando com Johnny adiantado, acontece mais um erro do Pato. Agora de Robério. Aí surge o terceiro gol do Campo Mourão com Luiz Fernando. O Pato tenta reação. Nessa jogada de Maria, chuta no rebote de David e Robério marca. 3 a 2. Os erros seguem. Agora passe errado de Johnny. Vitor Hugo recupera e toca para Fabinho marcar. 4 a 2. E o tempo fica curto para o Pato tentar o empate. Mas Neguinho ainda desconta. Faltando 21 segundos nesse chute de longe. Mas o tempo termina e o Pato perde. Final 4 a 3. Campo Mourão. O empate é em Campo Mourão. E a derrota aqui representa a eliminação precoce do Pato na Liga Estadual. O Campo Mourão agora enfrenta o Chopinzinho. Já o Pato foca a atenção nas duas competições que ainda restam. Liga Nacional e o Estadual Série Ouro. No próximo sábado tem jogo contra o Dois Vizinhos. A gente se entregou do começo ao fim. Tentamos com o Johnny e depois com o goleiro linha. Mas não deu certo. Então cabeça boa e seguimos aí. Fica um gostinho amargo. Até porque tem um jogo brigado com eles. Acho que é normal. Mas fica amargo por ser em casa. Está lotado e a gente não conseguiu o nosso resultado. Primeiro a gente pensou em marcar. Porque a gente estava com alguns desfalcos. E nosso grupo é bastante reduzido. Então a gente precisava primeiro marcar para depois fazer os gols. O presidente do Pato lamentou a derrota. E disse que faltou concentração à equipe. Infelizmente hoje não deu. E liguei a cabeça. Saber que se jogar assim não passa pelos Dois Vizinhos. Se continuar errando como vem errando. Achando que só o apoio da torcida vai nos ajudar. Não vai. Precisamos jogar mais. Precisamos produzir mais. Um fracasso total. Com todo o respeito à equipe do Campo Morão. Mas uma equipe que a nossa jogando em casa. Com as condições que tem. Não pode fazer um jogo tão ruim. Mais um. O que nos custou a vaga para a Liga Paraná.